voltamos voltamos para mais uma dica é mais uma dica saudável de um uma sobremesinha ou uma entrada de fruta saudável e aí a gente vai continuar com o nosso clima de natal sim aí pensa o que que nós vamos fazer mas aqui que nós temos aqui banana banana e kiwi e amora será que sai alguma coisa não sei não sei vamos fazer um e uns palitinhos é a idéia e aqui tenho uma geleia de laranja para ficar ainda mais mais tentador mais gostoso né aí vamos lá para o nosso aí como é que nós vamos fazer vamos lá ó cortar corta o kiwi em rodelas sempre descasca o kiwi e corta é quanto maior o kiwi melhor para você fazer aqui nós estamos usando um cortador que a gente encontra em qualquer loja de que trabalha pessoal tem vários formatos os cortadores tá aí escolhemos esse aqui esses dois na verdade mas dois que são porque aí o que que nós vamos fazer aí nós vamos cortar ó ó pessoal o formato que fica aqui bonitinho super decorativo aí o que que eu pensei marcia eu pensei também colocar uma caminha de dessa geleia aqui embaixo e fazer isto daqui ai já tem água na boca hein aí e para ficar ainda mais a geleia é uma geleia é uma geleia que você compra no mercado aí você coloca a geleia escolhe a geleia do seu gosto e aí com aquele menor o que que nós vamos fazer cortar a banana olha só olha pessoal a bananinha cortada que bonitinho que ficou e aí qual que é a idéia marcia para que não apareça a ponta do palito a gente vai tirar um pedacinho do palito ok aí nós vamos colocar fizemos a caminha certo a caminha aí nós vamos colocar a banana e olha só marcia e olha só olha gente que coisinha fofa e colorida né olha só tem o amarelo eu vou até tirar esse aqui pra mostrar esse aqui que ficou montadinho ó pessoal o amarelinho da geleia o verdinho do kiwi a banana e a mora nossa deve ficar uma combinação e tanto né já gostei já gostei já gostei e fica uma coisa bonita decorativa olha gente vou falar uma coisa viu realmente é um negócio diferente vai surpreender a família né marcia vai surpreender vai ser super agradável a velã a gente se preocupa com tudo com a sua saúde no geral né o que você vê porque que a gente sempre fala que você come primeiro com os olhos olha só e olha só já tô devorando com os olhos olha que coisinha fofa mais linda mais uma coisa simples né então bonita e vai agradar todo mundo uma uma ideia diferente original que é essa nosso objetivo e aí gente esse é o nosso vídeo primeiro vídeo de natal certo mas então sandra na verdade eu vou falar com o pessoal voltar um vídeo e ver que nós fomos convidados para participar de um programa de televisão e a gente foi lá e o nosso vídeo anterior a gente mostra que são dicas de sobremesa de natal o pessoal também e aí na verdade a gente já começou o natal lá e aqui a gente está continuando com outras ideias outras ideias tá bom pessoal então por enquanto é isso é isso mas lá não peraí tem que curtir tem que curtir tem que entrar no nosso canal tem que experimentar a minha curtida primeira vai ser aqui então pessoal vai lá nas nossas redes sociais se inscreve no nosso canal se não é inscrito né combinação boa ó ó eu vou fazer chama a galera vai lá na telha da sua irmã que curte espalha isso daí gente espalha para todos os seus grupos tá bom obrigada até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto